Temos que descriminalizar a cirurgia de transição, não podemos criminalizar essa prática, temos que discutir isso do nosso movimento brasileiro, porque assim, criminalizar a cirurgia de transição para pessoas trans é criminalizar a pessoa, é uma coisa óbvia e desumana, aliás, sabia disso? Porque assim, é uma pessoa que quer ter um procedimento cirúrgico, médico ou corporal atendido e criminalizar essa prática para adultos é ridículo, então temos que lutar pela desestigmatização e descriminalização, caso haja em algum contexto, de cirurgia de transição para pessoas trans, porque todo mundo merece ter essa cirurgia feita caso a pessoa deseje, afinal de contas, liberdade individual acima de tudo, e essa pauta é extremamente importante, porque ela lida com a liberdade corporal da pessoa e com o livre-arbítrio dela, então isso é uma pauta interessante que podemos lutar, eu apoio essa discussão e apoio esse debate. Acima de tudo, todas as pessoas têm que ter o direito a fazer essa cirurgia de transição. E por hoje é isso, valeu para você que assistiu, falou, até a próxima, tchau! Tchau!